Esse vídeo é pra todo aquele que quer aprender a controlar sua ansiedade. Controlar a ansiedade é algo que todo concurseiro deveria saber fazer pra ter sucesso. E eu te falo, vai ter muita gente que vai ser reprovada esse ano. Não é porque não estudou a matemática, a física, a química. E sim, porque não aprendeu nada sobre controlar a ansiedade. Eu já te adianto também, não tem problema nenhum com você. Você não precisa sair procurando remédio, procurando tratamento, procurando especialistas disso e daquilo pra poder se curar da sua ansiedade. Porque ela tem muito mais a ver com aquilo que você faz do que com algum problema que supostamente você tenha. Preste atenção nesse vídeo, ele pode te ajudar pra caramba na sua jornada. Pra gente começar, você precisa entender. Nós vivemos uma epidemia nas redes sociais de gurus vendendo pra você a ideia de que você tem que viver uma vida fora da ansiedade. Uma vida sem estresse nenhum, sem nenhum tipo de emoção negativa. Deixa eu te falar uma coisa. Existem dias em que eu acordo que eu não quero nem levantar da minha cama. Existem dias em que eu fico puto da vida. Simplesmente a gente tá estressado, tá ansioso, tá preocupado. Esses dias acontecem com o Thiago Henrique também. Esses dias provavelmente acontecem com você que tá vendo esse vídeo. E assim é a vida pra qualquer ser humano que tenha um coração batendo. No entanto, a gente vê esse monte de idiota em rede social te vendendo a ideia de que você tem que fugir. Tem que evitar a todo custo se sentir ansioso, se sentir estressado, ter aqueles dias meio deprê. Porra, isso é normal. Entenda que isso é normal, que isso faz parte da vida do ser humano. Não é fugir dos sentimentos negativos que você tem que fazer, não. Você tem que aprender a gerenciar essas coisas na sua vida e observar até que ponto isso realmente está te prejudicando ou não. A gente tá num momento e nós recebemos mensagens assim todos os dias pelo Instagram, que é onde a gente tá trabalhando direto, respondendo caixinha de perguntas, tirando dúvidas no direct. A gente recebe centenas de mensagens de jovens que acham que tem algum problema porque eles estão ansiosos, porque tem um concurso pra fazer, porque tem uma prova pra prestar, porque eles estão diante de um desafio na vida deles. E eles já estão achando que é algo errado se sentir ansioso, que eles têm algum tipo de problema. Entenda, não tem nenhum tipo de problema com você. É normal sentir essas coisas. Você tá me entendendo? Como que a gente gerencia esse tipo de emoção? O que você pode fazer? E aí tem um truque bem simples e que vai fazer com que você se torne imparável, que é o seguinte. Assim que você ouvir essas vozes negativas na sua cabeça, dizendo, para por hoje, vai descansar, ou não, isso aqui você faz amanhã, ou eu vou ver só um episódio da série e depois eu venho fazer. Assim que você ouvir essas vozes que se dão como se fosse um diálogo interno lá no fundo da sua cabeça, isso deve ser como um gatilho pra você entrar em ação. Então veja só, quando você ouvir essas vozes, você toma uma ação. No momento que você perceber que você tá ouvindo essas coisas, esse é o momento de você levantar e fazer aquilo que você precisa fazer. ler um livro, resolver 10 questões do teu livro, da tua apostila de matemática, escrever a sua redação. Se você for capaz de, assim que ouvir esse diálogo interno negativo, entrar em ação, meu amigo, minha amiga, você vai se tornar imparável. Não tem nada que vai te impedir de entrar em ação. E dessa forma você vai fazer o que 99% das pessoas ao seu redor não fazem, que é fazer as coisas nos momentos em que elas não querem fazer. Então a galera tá aí esperando acordar com o pé direito e ter vontade de fazer as coisas. E assim não dá pra você construir nenhum tipo de bom resultado na vida. Você não pode esperar levantar e acordar num bom dia, num dia em que você simplesmente agora tem vontade de fazer as coisas. Não é assim que a vida funciona pra mim, pro Tiago, pra você, nem pra ninguém. Então você tem que ser capaz de executar tarefas nos momentos em que você não sente que quer executar essas tarefas. Você tá entendendo? E é isso o que vai fazer você ter sucesso. Transforme, portanto, a capacidade de prestar atenção nos momentos em que você ouve e percebe essas vozes, na capacidade de entrar em ação logo em seguida. Ouviu a voz, isso é um gatilho pra você ir lá e executar. Combinado? Se você construir essa habilidade, e não demora muito tempo pra você construir essa habilidade, você vai ter como se fosse um super poder, porque nada vai ser capaz de impedir você de fazer o que precisa ser feito. Tá legal? Se esse vídeo aqui, de alguma maneira, ajudou você, comenta, me deixa saber. Será que você ouve mesmo essas vozes? Porque eu ouço e eu luto contra elas, executando exatamente esse truque que eu te ensinei. E se você ouve essas vozes aí, me deixa saber, comenta aqui quais são as dificuldades que você passa em relação à procrastinação e ansiedade. Se esse vídeo aqui ajuda você, de alguma forma, também vai ajudar outras pessoas que estão passando por isso. Manda esse vídeo pra elas. Tenho certeza que isso aqui pode ajudar elas da mesma maneira que pode te ajudar. Um forte abraço e a gente se vê. Um forte abraço e a gente se vê.